Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Agora vamos a Brasília falar com Gustavo do Vale. Ele comenta hoje sobre a inflação do mês de junho, que subiu para 0,38%. Olá, amigos. Novamente, o nosso fantasma na economia, que é a inflação, medida pelo IPCA, subiu 0,38% no mês, acima do resultado de junho, que era 0,21%, e do esperado pelo mercado, que era 0,35%. Nós ainda não comentamos sobre isso, apesar do resultado ter saído na última sexta-feira, mas a leitura mostrou uma piora na sua composição, inclusive nas principais métricas subjacentes. Aumentando a preocupação dos economistas e da sociedade como um todo sobre o tema. Em 12 meses, o índice seguiu acelerando e atingiu o teto da meta de 4,5%. Como nós sabemos, o teto da meta é 1,5% acima da meta real. Apesar de que três itens fizeram essa medida, sendo que dois deles são os mais importantes, A gasolina, que teve um impacto de 3,15% em função do reajuste realizado pela Petrobras, e aí, por consequência, subiram as passagens aéreas, com a maior variação de todas, quase 20% no mês. Energia elétrica, que subiu quase 2% diante do acionamento da bandeira tarifária amarela, que acrescenta 1,885 centavos. E outro destaque foi os alimentos no domicílio, que registraram deflação, caíram. Primeiro, desde setembro de 2023, refletindo a queda sanzonal de alguns itens in natura. Do ponto de vista qualitativo, os números também não mostraram um quadro favorável. A média dos núcleos acelerou de 3,58% para 3,83% em 12 meses, enquanto os serviços subiram de 4,45% para 4,91%, dando sinais de reaceleração diante do mercado de trabalho aquecido. Já vimos isso aqui. Então, a leitura geral é que há uma piora nos números da inflação brasileira. A dinâmica de uma série de componentes sinaliza que o processo de queda da inflação está perdendo força. E, pelo contrário, indica alguma reaceleração. Embora muitos acreditam que 4,5% é o pico do IPCA em 12 meses, pode ser que isso não aconteça. Pode ficar, inclusive, acima de 4,1% esse ano, que é a projeção do FOCUS até este momento. De toda forma, esse resultado isolado ainda não aparece suficiente para o Banco Central voltar a subir juros, embora os riscos estejam inclinados para essa direção. Vamos esperar para ver. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.